Ele fez isso, a história diz que ele vai, cumpre os desejos de sua esposa que estava mais fácil e fez com que, aleluia, os desejos de Hadar eram realizados. Agora escute, no capítulo 16, você encontra uma das piores coisas da Bíblia Sagrada na história do Abraão. A Bíblia diz que Abraão agora tem um filho chamado Ismael, o menino nasce, cresce, fica na família. Só que ele tem duas mães, ele tem a mãe que gerou e tem a mãe que adotou. Imagine a confusão na cabeça do menino, mas ele vai crescendo. E Ismael vai crescendo e criando um vínculo com a família. E de repente agora esse vínculo da família começa a tirar um pouco da atenção de Abraão para o filho e vai deixando a tua esposa um pouco de lado. E isso é quase que normal. O verdadeiro pai, quando ele chega do serviço, é difícil ir na esposa e dizer Oh meu amor, não, beijo aqui. Ele vai nos filhos, abraça os filhos, já pega o filho do colo. E aí quando foi na escola, ai papai te ama, lindinho. E a esposa está lá esperando, ele vai, toma banho. E depois que ele vai, tem esposa. Aí vai e diz, oh meu amor, como é que passou? Isso é quando fala, tem aluno que nem fala. Mas isso é normal, é a vida, é o ciclo. É por isso que a mulher é forte. É isso que faz a igreja estar de pé, mulher sábia. Pastor só é pastor se tiver uma mulher abençoada, irmão. Porque se não tiver uma mulher abençoada, ele é um reprovado. Só sofre, coitado. Graças a Deus que a mulher mais linda de Alfredo Guedes está lá atrás. Olha lá. As outras que lhe perdoem. Mas aquela lá mais linda. Parece que tem 18 aninhos. Não fica velho abençoada. Deus é bom. E o diabo não presta. Deixa eu concluir isso aqui, tá? Deixa eu concluir. Ó. Passa-se agora o preceito, os momentos. Agora chega o momento mais difícil. A mesma mulher que pediu pra Abraão fazer aquilo, agora pede pra Abraão desfazer. A tua semeadura é escolhida. Você escolhe o que semeia. Semear, irmão. Você pode escolher o que semeia. Mas pra colher, é obrigatório. Aquilo que você semeia, é aquilo que você colhe. Imagina se Abraão pudesse voltar atrás. Lá atrás. E não fazer o que ele fez. Ele tem que mandar seu menino embora. E o menino sai. Você sabe da história? Gênesis 16. O menino sai e vai embora. A mulher sai pro meio daquele deserto. Ele chega lá no meio do deserto. Acaba a provisão que Abraão tinha dado. E agora o menino começa a chorar. Agar chega e diz. Eu não quero ver o menino morrer. Vou sair de perto. Vou andar e deixar o menino morrer. Porque eu não aguento ver meu filho sofrendo. E a Bíblia diz que quando ela sai de perto do menino. Arrampou. De repente o anjo chega e diz assim. Agar. E ela diz. Quem é? E sou eu. Por que estás a fazer tal? Aí ela revela a situação. E ele diz. Volta. Pega o menino. Vai novamente pra tenta de Abraão. Te humilha. Ótimo. Te humilha. Diante de Sara. Porque seu filho. Eu tenho um grande projeto pra ele. E ele será. Aleluia. Um grande homem. Ele terá também. Aleluia. Um grande partido pra você. Que deu um grande reinado pra ele. Então ele não é qualquer um. Ele é filho de Abraão. Irmão. Quando Deus promete uma vitória pra nós. Até aquilo que nós fazemos errado. Deus faz transformar em bênção. Abraão não fez aquilo de propósito. Pra contender com Deus. Errou como homem. Mas Deus foi lá. Ainda trouxe de volta. E fez com que H. Aleluia. Humilhasse o diante da sua senhora. E chegasse ao extremo. Agora preste atenção. Passou esse período. Capítulo 17. Abraão achava que estava tudo bem. Aleluia. Ele achava que estava tudo bem. Mas Deus tinha chamado ele pra ser pai de uma grande. Nação. Capítulo 17. Você pode ler lá. Deus chama Abraão. Abraão chega aqui. Sim senhor. Eu quero te fazer um pedido. Abraão você pode fazer. Se eu estou aqui pra atender isso. Anda na minha presença. Parece estranho. Não é verdade? Você está na igreja. Toma a ceia. Tem carteirinha. E Deus manda você ser crente. Abraão estranhou. Peraí. Está errado Deus. Não é o senhor mesmo? Eu ando na tua presença. Ele diz. Ah Abraão. Eu só queria que você confessasse que você é crente. Abraão. Agora eu vou te pedir que você toma vergonha na cara. Ser perfeito. Olha irmão. Toma vergonha na cara. Parece um palavrão. Não parece? Mas quando alguém te chacota. Quem que fica vermelho? O teu pé ou a tua cara? Vergonha. Você fica envergonhado. Sabe o que ele ia dizer assim? Eu quero que você ande comigo. Pra onde você for. Mas que todo mundo olhe pra você. Veio na tua face. Ser grande e vitorioso. Tanto glória. Tanto anão. E se chorar. Chore pra entender Deus. Abraão. Porque eu tenho que ter a promessa que eu vou pro frio. Para a glória do meu nome. Aí Abraão entendeu os mistérios. Deus. De Sara. De Abraão para Abraão. De Abraão para Abraão. Mudou o nome que Sara para sair.